Existe uma enorme variedade de serviços e planos de telecomunicações no mercado, todos com o intuito de atender os mais diversos perfis de usuários e com as empresas não seria diferente. Eu sou a Gabi e trabalho aqui no Portal de Planos, o site especialista no mercado de telecomunicações e tô aqui pra te apresentar o Vivo Empresas, um plano empresarial pensado para atender as necessidades de diversos negócios. Porém, antes de te explicar como esse plano funciona, eu quero pedir um like nesse vídeo e que você se inscreva no canal. Atualizamos aqui semanalmente com conteúdos como esse, que podem ser do seu interesse. Agora, vem comigo conhecer o Vivo Empresas! Se você está procurando por planos para otimizar o trabalho na sua empresa, tá na hora de conhecer o Vivo Empresas. Os planos da Vivo, onde o seu negócio pode aproveitar combos com descontos e ofertas de internet banda larga, telefonia móvel e fixa. Com o intuito de manter todos da sua empresa conectados com o serviço de qualidade, o Vivo Empresas ainda conta com soluções em ferramentas de administração, auxílio home office e suporte de TI para atender as suas necessidades. Os planos móveis disponíveis vão de 1 a 60 GB, com valor que varia de R$ 39,99 a R$ 279,99 por mês, todos com WhatsApp ilimitado e ligações à vontade. Já nos planos de internet telefone fixo, temos quatro opções, a de 100 MB por R$ 129,99 por mês, a de 300 MB por R$ 149,99, a de 600 MB por R$ 399,99 por fim, a Vivo trabalha com uma opção de 1 GB, que custa o valor de R$ 1.049,99 por mês. Ainda existe a alternativa de contratar a internet Fibra e o telefone fixo da Vivo. No caso da Fibra, os planos variam em opções de 25, 50 e 100 MB por valores que vão de R$ 129,99 a R$ 149,99 por mês. Por sua vez, o Vivo fixo pode ser contratado em duas opções, o Vivo Ilimitado Local Empresas, que conta com ligações locais e ilimitadas para qualquer operadora por R$ 45,00 por mês, ou o Vivo Ilimitado Brasil Empresas, onde você pode ligar para qualquer empresa e local do Brasil por R$ 65,00 ao mês. O melhor de tudo é que no Vivo Empresas não tem complicação. Além de um canal exclusivo de atendimento no WhatsApp, você pode solicitar uma série de serviços e fazer requisições através do app Meu Vivo Empresas, disponível no Google Play e na App Store. E aí, o que você achou do Vivo Empresas? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Aí já aproveita e se inscreve aqui no canal e deixe o seu like no vídeo. Se quiser conhecer ou contratar o Vivo Empresas, acesse o portal de planos e saiba mais informações sobre o serviço. Então é isso, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo! E aí